E falando em alegria, tem uma turma que... Que coisa! Estava emocionada. Não sei se emocionou, foi, com a reflexão. Foi bonito demais. Bom dia aí. Foi bonito demais. Ele pegou o microfone lá do contrário, foi? Talvez. Ele é o cantor mesmo, gente? Não. Não, você é o quê da banda? Então, eu vim com os meninos, eu conheço o Robson Negresco. Conhece? Que a gente fazia carrego na feira. Aí ele me escamou. Mas quem canta é ele aqui, ele é o Mish. Ele que canta aí, né? Na verdade, eu não canto. É ele que canta. Tiago York. Tiago York, gente, no nosso programa. Eu queria descobrir quem é que canta aí. Ele faltou, que é o Lourinho do Acordeão. Eu quero... Eu achei assim, né? Ele fez um pé... Colocou assim na pontinha do pé. É assim mesmo. Tá pouco suja, o pezinho. Como é que... É assim mesmo, né, gente? É. Ah, o dele tá... Olha que linda, né? Essa moda aí vai pegar, viu? Olha só que fashion. E ele esconde, ele tá escondendo. Tá bom. Quanto mais a câmera mostra, mais ele tem... Agora dele... Tá precisando... Tá precisando... Tá calipada ali, né, Negri? Tá. Tá suja o osso. Gente, ó... Pós-moderno. Pós-moderno. Fashion demais. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos outros. É, tá bom. Ó, é o seguinte... Nossa, Jaca. Parabéns, viu? Isso aqui. Bruno e Iago, bom dia. Dedeco no triângulo e vocal, Robson Negresco na Zabumba e também no vocal, Leomir no violão e vocal e Eric Aragão na Sampona. Olha a voz dele falando. Eu vou falar assim, faz salsicha. Ele é parecendo Anderson Silva, né? É por isso que vocês colocaram ele de fora do vocal. Isso. Ele só canta aí uma MTV no chão. Não, eu não só faço poesia, né? Exatamente, só poesia. Ah, muito bem. Gente, essa animação sempre, vocês acordam assim, é isso mesmo? Ah, tá. É por causa da televisão, né? Não, eu me acordo assim, todo dia. Ah, onde, velho? É sim. Você já está gritando com Martina. Não, é que eu só não vou contar o que eu fiz hoje, porque não pode. Continuou, continuou. Fez amor já. Essa animação, pé de cana, mais uma vez, a gente tem a honra de receber, né? Você que acompanhou, o nosso especial foi lindo. Eles se comportaram, só que não. E também hoje não vão se comportar, porque a gente não está esperando isso. Nós temos imagens aí do especial. Vamos rever, vamos saber como é que eles estavam antes. Eu quero até ver, que eu adoro fazer os comentários de vocês, viu? Olha lá o que eles aprontaram no nosso especial. Dedeca, nessa época, estava nas drogas. O forró daqui é melhor que o teu, o sanfoneiro é muito melhor. As moreninhas a noite inteira, na brincadeira levanta a pó. É animado, fica em coxila, chega a fazila pra entrar. Na entrada estava escrito, é proibido coxilar. É proibido coxilar. É proibido coxilar. A poeira sobe o poder. A gente vê o sol raiar, o sanfoneiro padece. Mas não pode reclamar, está ganhando dinheiro. Olha, um ano depois. Gente, um ano depois. Um ano se passou, o rapaz perdeu o cabelo. Rapaz. Um ano depois. Visivelmente, visivelmente, ele estava nas drogas ali, né, Negúcio? Graças a Deus, está recuperado. Graças a Deus, reabilitação, não me disse. É, eu vou dizer, o Eric também mudou, o Eric mudou também. O Eric mudou, foi o patrocínio de xampu que a gente arranjou aí. Ele ficou, Eric. Xampu de cavalo. Eric Safadão, agora, né, pegou... Não, Safadão, agora está curto. Agora é Tiago York mesmo. Ah, não deu tempo dele corrigir. Tiago York barra Luan Santana. Luan, eu te vivo, se você não estiver assistindo. Olha, e Negresco? Negresco, ele está aí, né, graças a Deus. Eu não emagreci, mas nunca eu... Mas não consigo. Negresco melhorou muito. Melhorou muito, foi? Olha, seus amigos, viu? O cabelo agora é dividido, né, Niki? Gostou? Dois ladinhos. Gostei, Du. Realmente está diferente o seu cabelo, assim. Ele colocou um patio ali. Olha a festa. O corte pivete. Vocês são festa. E ele, me conta aí, ele. O nome dele é Lelmi Silva. Lelmi Silva. A gente achou ele no lixo. Você achou o quê? Que ele mudou? Ele continua gripado. Gripado, mal-humorado. É gripado direto. Mal-humorado. De lá pra cá, um ano. Continua do mesmo jeito. Gripado. Gripado ainda. Gripado. E o cantor? Vamos falar do cantor. O cantor é lindo, né? O cantor. Ele é o crooner, né? E aí? Ele é o crooner. O que foi que aconteceu? De lá pra cá, que vocês acharam? Não, aconteceu nada. Aconteceu. O nariz dele aumentou um pouquinho. Meu nariz aumentou. Não, não pode aumentar, não. É porque... Subiu pra cabeça, né? É verdade. Ah, foi? E a maquiagem agora é 3D, né? O nariz salta. Não vou contar mais, não, o que aconteceu com ele. Quer dizer que de um ano pra cá, a fama subiu pra cabeça? Subiu, subiu. Infelizmente, eu me perdi nesse mundo, sabe? O sucesso é uma coisa muito perigosa. E aí eu me vi cercado de animais silvestres, de garotas de programa, de bebidas, de drogas. Sim, sim. E eu tava perdida naquele mundo. E aí? E aí eu encontrei Jesus. Oh! Meninos, vocês são demais. Eu pensei que vocês tinham melhorado. Falei, não, vai ser tranquilo, minha gente. Não é possível, não. Mas, ó, eu vou fazer o seguinte. Vou pedir pra eles cantarem. E vou oferecer aí a música. Você se prepara uma música legal aí. Viu que eu vou oferecer? Vou oferecer essa música aí pra uma turma que não perde o programa. É isso mesmo. Alô, Olímpio, Jonaí, Leandro e Ricardo. São porteiros. Alô, porteiros maravilhosos. E tem também aí o Zezito, o John e o Williams, que são vigilantes. Eles disseram, ó, nós não perdemos o programa Você em Dia. E hoje não é que tá mais do que especial. E também abraçar a família da dona Noêmia, que o Fábio, o seu Magal, fiquei devendo esse abraço ontem, viu? Então, um abraço pra todos vocês. Vocês prepararam que música? Eu ofereci. Agora façam bonito aí, viu? Ele preparou uma música muito bonita chamada Eu Fui Pescar no Marcos Freire 2. Menino, eu vou oferecer. Foi essa que eu ofereci. Que legal. O clássico, é? O clássico. Alô, galera do Socorro. Presta atenção. Você em Dia, Jaque. Rapaz, no camarim você tá vendo. Eu fui pescar no Marcos Freire 2. Eu fui pescar no Marcos Freire 2. O saco furou, o caranguejo escapou. O saco furou, o caranguejo escapou. Eita, ele mordeu a minha, eita. Eita, ele mordeu a minha, eita. Eita, ele mordeu a minha, eita. Eita, ele mordeu o Tiago Yorchi da Sanfone. Eu fui pescar no Marcos Freire 2. Eu fui pescar no Marcos Freire 2. Foi quando o Vasco, a menina da Pia Beta. Foi quando o Vasco, a menina da Pia Beta. Eita, ele mordeu a sua bochecha. Eita, ele mordeu a sua bochecha. Quem quiser patrocinar o negreço pra lavar essa sapatilha, fica à vontade. Eita, quem quiser lavar, viu, é que lá em casa não tem. Que bailarina mais linda. Lá em casa não tem sabão em pó, não. Eu imaginei que é cisne negro, preconceito, preconceito. Gente, daqui a pouco eu quero a apresentação pra vocês dançando também, porque eu soube que vocês dançam bonito. Porque na hora que passou a abertura do programa, vocês estavam dançando aqui. Vocês ensaiaram alguma dança especial? André também vai dançar. Vai dançar. A Beyoncé da Pia Beta. É, eu vou... André, vocês acharam o quê? Um ano de um ano pra cá? Eu acho que ela cresceu dois centímetros. Cresceu? Cresceu. Cresceu, eu acho. E Rogério, nas imagens. Rogério tava nem aí pra gente. Não teve, né? Como era? Rogério tava aqui no celular e a gente tava fazendo aqui. Põe o Rogério aí pra se defender dessa história. Vocês acharam que ele mudou pra melhor? O Rogério é como vinho, né? O Leonardo disse que ele continua assim. O Leonardo? Quem é o Leonardo? O Leonardo é praticamente um pokémon, né? Ele vem aqui e sobe no ombro. É bom que ele cabe em qualquer lugar. Ele comeria aqui fácil. Ele é bom que ele é pocket. Seu formato pocket. Rogério, vai lá. Se defende aí, vai. Então, Jaqueline, ó, quero dizer que no dia da gravação a gente passa horas, né? Gravando e realmente tiveram alguns momentos enquanto eles estavam cantando essas canções sublimes de inaltação ao forró, os grandes ícones de forró, né? Canções deslumbrantes. Eu estava realmente no Facebook e no Instagram, mas eu quero dizer que eu sou fã aí dos meninos, né? Torço por eles e a próxima vez que a gente for gravar eu prometo não ficar usando o celular. Ó, gente, eu gostei dos grandes ícones aí do forró. Tá. Daqui a pouco a gente vai saber dessa inspiração que eles... O que vocês acham da Emagrecentro antes de... Eu acho que eu precisava. Eu acho que... Quem é que tá... Eu acho que na igreja que tá precisando. Tá precisando. Mas não tá tão assim, não, pô. Tem um... Tem um casamento aí, tem um terno pra entrar, né? Menino, é o seguinte... Vocês vão cantar no casamento dele? Não, não, não. Eu não quero... Ele não tem dinheiro pra pagar. Eu não quero não. Deus me lê. Vamos pro intervalo comercial, mas vamos de música, de apresentação, aquela dança assim que vocês fizeram. Eu posso subir fogo se fizer essa. Vai. Vai lá na frente. Vamos lá. Na safona é Erick e o Mito. Aragão. Tipo dançar em pé. O roda aqui é melhor que o teu. O safoneiro é muito melhor. A moreninha já não te tira. Na brincadeira levanta a pó. É animado, ninguém cochila. Chega faz sila pra entrar. Na entrada estava escrita. É proibido cochilar. É proibido cochilar. Cozilar, cozilar. É proibido cochilar. Cozilar, cozilar. A poeira sobe, o suor desce. A gente vê o sol raiar. O safoneiro padece. Mas não pode reclamar. Está ganhando dinheiro. Pro dia que ele ia gravar. E ele leu na entrada. Aqui é proibido cochilar. E aí, gente? Torcida, confiança ou itabaiana? Aqui é confiança, nega. É dragão do bairro industrial. Aqui é nós que está. Você é confiança, negresco. Confiança. Eric. Vai lá, Leomi. Segip. Segip. Não tinha combinado o negócio lá. É porque Segip não vai jogar amanhã, não. Mas tudo bem, gente. É o seguinte, ele não está muito por dentro. Se desclaspirou. Menino que fecha, você e o gatinho. Ele está achando que ele está fazendo a foto. É o que? Uma capa de revista. Mas se der, deve estar doidão aqui, a galera lá fora. Rogério está nem aí pro programa. E aí, disse... Não, aí ele... Aí pode perguntar, ué, cara, que música aquela... Se perguntar pra ele, ele vai dizer que a violência do forró que está aqui. E tem um Homem-Aranha, tem um velho segurando um cartaz. Isso é um cartaz que ninguém leu. Ô, velho. Que doideira. Que a galera está muito doido lá fora. Acho que ele vai pro estádio, não. Não pode entrar, não. Meu Deus do céu. A CBF não deixa, não. Entrou ali. Vocês vão cantar ou se não fica assim? Vamos cantar. Se levanta aí, muso. Você quer ficar aí, o muso? Ó. O foco ali, por favor, naquele rapaz. Lindo rapaz. Tudo bom com vocês? Ébano, o Robinson Negresco. Vocês vão cantar o quê, gente? A gente vai cantar uma música que a gente fez. O que é que fala da agenda antes? Ah, deixa eu falar. Espera aí, viu? Eu já vi você guardando aí. Espera aí. Ah, agenda da gente, dia 13 de maio, Arraia Bom da Gota. Dia 20, Arraia do Ludos, Super de Caniquinho Farreiro. Dia 27, Armazém do Farol. Dia 28, Petrolina. Dia 29, Arco Verde. Dia 30, Nova York. Esqueci o resto da turnê. E o resto da turnê. Esqueci. Essa é a turnê. Os pericanos e o Michael Jackson, o Red, o Boston Road 2. Isso mesmo. Ó, vamos agora escolher uma música bem legal, muito legal. Meieira, também não é legal não. Você perguntar pra Rogério, ele vai dizer, ah, o Michael Jackson tá aí no estúdio. O Rogério tá meio... Ó, vamos agora, escolhem aí uma música bacana pra gente. Não que as outras não tenham sido, entendeu? Vamos, vamos ver, Anitta. Não que as outras não tenham sido. Preste atenção, eu falei assim, mano. Vamos. Oi. Vem com vontade, com vontade, vem que encoste em mim. Anitta! Anitta! Alô, meu pai, não me deserbe. Forró pro povo! Oi. Vem, vem. Eu dei meu tiro certo em você. Não deixe que eu faça acontecer. Tem que ser assim pra me acompanhar. Pra chegar, então. Vem, vem. Eu não sei nem fazer muita pressão. Mas não vou ficar na tua mão. Se você quiser, não pode vacilar. Demora. Pra te dominar Da tua cabeça Eu vou continuar te Pra escandalizar Dar a volta por cima Não vou parar Até te ver Virando Não faz aula difícil de irse não, você, né? Oh, 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 beijão Morra pro gol Pra te dominar, vira tua cabeça Eu vou continuar te provocando Pra escandalizar, dar a volta por cima Não vou parar até te ver pirando Vem, não dá conta, achei que gostei de mim Hoje eu quero, você sabe que eu gosto assim Porra pro povo! Gente! Não tem jeito, não! Os paricanos é legal! Vocês tem que me preparar, minha gente, primeiro Rapaz, você precisa de uma aula de fit dance Um negócio de dois anos Gente, nós temos que ir pro intervalo, cadê o cantor dessa banda? Por onde anda esse cantor? Ó Gente, cadê minha água? André, filhinha Traz um daqueles assim que eu tomo sozinha Acabou tudo aqui Ó, eu vou fazer o seguinte Eu vou pro intervalo Vou fazer aquilo assim, vou dar uma espiadinha lá fora Porque eu tô achando que ele tá lá fora Vamos dar uma espiadinha lá fora pra ver? Por onde anda esse cantor, hein? Cadê o cantor? Ele tá por aí? Não, não tá lá não, gente Ele tá atrás do maranjo Ele tá atrás do maranjo Ele tá ali, ele tá ali Olha, Bruno, você pode aparecer, André Por onde anda? Por onde anda? Ó, no próximo bloco a gente vai descobrir, viu? Rogerinho, cadê você? Eu tô aqui só pra te ver Olha lá onde tá o cantor dos Pé de Cana Jaqueline, ele me persegue, né? Ele chegou aqui Rogério, você não tá ligado no que tá acontecendo lá dentro? Eu falo, claro que eu estou Mas com vocês, né? A gente, por mais que a gente esteja ligado A gente continua desligado, né, Jaque? Rapaz, vai lá para dentro cantar Ele tá aqui, né, brincando com as torcidas Olha, ele chegando com tudo, menino Parabéns, sua apresentação foi show lá, viu? Obrigado Ó, fez a diferença nos times E agradecer de coração a vocês, né? E muito obrigada Voltem sempre E vamos de música Amanhã vocês estão aqui Tá bom, amanhã tem programa Ó, segunda a gente volta com muito mais Uma semana linda, especial para as mamães, viu? Pode cantar Essa música é a ideia que oferece para a Andrea Te amo, bebê Assim, Andrea Ela é linda É o meu avião Ela é minha gatinha Novinha do Lamarão Lamarão Vamos, Jorge Vimos uma galera lá fora É muito doido É que, rapaz, vou para suas caras Não trabalha, não Isso é a droga chegando na sociedade Seu cheiro de avon Seu estilo vida louca Toda sensualizando Com geladinho na boca Fiquei ainda mais louco Quando me dei por mim Que você chupava Um geladinho de amendoim Até que o... Até que o... Até que o... Obrigado.